Fala meu amigo, eu sou o Alton Bruto e você está no canal TechService One e hoje a gente vai dar 3 dicas para você que é vendedor regaçar nesse ano. Você precisa aumentar suas metas? Precisa? Você precisa alcançar objetivos novos? Precisa? Então eu vou te dar 3 dicas super valiosas para você que quer vender mais e quer vender melhor, tá? Então antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, tá? Você ativar o sininho para receber todas as notificações toda vez que a gente postar vídeo novo. E também dá um like no nosso vídeo aí porque você precisa ajudar o nosso canal a crescer, tá? Ajude a gente a crescer. Então compartilha aí para aquele seu amigo que precisa vender, precisa bater meta. Eu vou te dar 3 dicas valiosíssimas para você conseguir alcançar os seus objetivos. Fique aí até o final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte, saiba se comunicar bem. Porque o segredo da venda, muita gente não sabe, mas está em comunicação. Por quê? Porque embora muita gente ache que o segredo da venda está, ah cara, o cara é bom vendedor, por quê? É porque ele é muito bonito? É porque ele está muito arrumado? Sim, isso ajuda, né? Vamos combinar que isso ajuda. Mas cara, o cara é bom vendedor mesmo porque ele sabe se comunicar bem. Então a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte, cara, se comunique bem. Saiba se comunicar bem com as pessoas. Você tem que gostar de gente, porque se você é um cara que é um vendedor que atende seus clientes presencialmente, cara, você precisa gostar de gente, precisa gostar de atender, precisa gostar de se comunicar, deixando, obviamente, todos os seus problemas e frustrações para trás. E lembrando que o seu foco é vender, você precisa vender, você precisa bater meta, tá? Ah, o dia pode estar ruim, você pode ter tomado uma advertência do seu chefe, não importa. Se você tem um foco, se você quer vender, quer bater sua meta, você precisa se comunicar bem. E se comunicar bem é tratar bem as pessoas, não da maneira com que você acha que elas precisam ser tratadas. Ou não da maneira como você queria ser tratado, não. Você tem que tratar da maneira com que ela quer ser tratada. Porque você tem cliente que ele gosta muito de atenção, ele gosta que você fique do lado dele o tempo todo, que você esteja ali auxiliando e tal, como se fosse o empregado dele. Agora tem cliente que gosta de ser atendido rápido, ele precisa de solução, ele te passou o problema, ele passou o que você quer, você precisa atender ele rapidamente. E para você identificar isso, você precisa saber se comunicar melhor. Então se o José, ele gosta de atendimento rápido, atenda ele rápido. Agora, se o João gosta de atendimento, aquele atendimento todo especial, todo cheio de coisa, tratando ele daquele jeitinho, você vai lá e trata o João desse jeito. Volto a dizer, deixe seus problemas lá para fora. Aprenda a se comunicar bem, tá? Use palavras corretas, não trate de time de futebol, não trate de política, não trate de religião, porque isso pode ser o suficiente para arruinar a sua venda, tá? Então aprenda a se comunicar melhor. O segredo da venda está basicamente em comunicação. Então cada vez que você comunica melhor, se comunica melhor, você aumenta o nível das suas vendas, tá? Desperte as emoções positivas do seu cliente, faça o seu cliente gostar de você, ao ponto que se ele não é atendido por você, ele não fica satisfeito, ao ponto de que se você não tiver, ele vai voltar uma outra hora porque ele quer comprar com você. Então fidelize os seus clientes através de um bom atendimento, que vem através de uma boa comunicação. Então goste de gente, aprenda a se comunicar melhor, que com certeza você vai vender melhor. Segunda coisa, segunda coisa que você precisa saber é o seguinte, cara, se você vai vender um produto, você precisa entender tudo sobre ele, porque as mais diversas dúvidas vão acontecer e você precisa responder bem a essas perguntas. É muito difícil vender alguma coisa que a gente não entende ou não conhece, tá? Então você precisa conhecer bem o produto que você vende, olha, eu vou vender essa caneta. Então você precisa conhecer tudo sobre essa caneta e outra coisa, vende mais quem já comprou antes. Então, por exemplo, se você vai vender um produto que você não acredita, cara, não tenta vender não, porque as pessoas vão ver, você vai deixar transparecer aquilo que você não acredita no seu produto e você vai queimar a sua venda. Então, quer vender bacana? Quer vender bem? Então você conheça o produto e acredita e compra ele primeiro, senão você não vai conseguir vender, tá? Estude bem sobre o produto, invista tempo em estudar, cara, olha só, se você trabalha com sapato, estude tudo sobre sapato, sobre ortopedia, você precisa entender isso. Ah, cara, eu vendo celulares. Cara, entenda tudo sobre câmera, processadores, sobre tela, resolução de tela, tá? Sobre sinal, alcance de sinal, navegação na internet, gráfico para jogo, você precisa entender disso. Ah, não, eu vendo agulha. Entenda sobre aço, sobre espessura, sobre cada agulha para determinado tecido, sobre pontos, sobre aviamentos, tá? Você precisa entender. Ah, eu vendo carro. Cara, então entenda sobre motores, sobre pneu, alinhamento, conforto, segurança, navegação, GPS, comunicação. Ah, eu vendo seguro. Entenda sobre sinistro, entenda sobre leis. Enfim, você precisa entender tudo sobre o produto que você está vendendo. Não há bom vendedor sem entender o produto, porque o seu cliente procura segurança em você, principalmente se é um produto que ele não conhece, porque 90% das vezes você vai vender algo que o cliente não conhece. Então você precisa fazer ele acreditar naquilo. Então primeiro você precisa acreditar para você passar essa credibilidade para o seu cliente, tá? Essa foi a segunda dica. A terceira dica que eu quero te dar é muito importante, que é a dica de número 3, é o seguinte, cara, venda valor. Nunca venda preço. Porque, cara, o preço, ele, vender preço é algo que vai te levar à falência, vai te levar a negociações ruins. Venda valor agregado do seu produto. Preste uma coisa, preste atenção numa coisa, o cliente não compra característica, ele compra vantagem. O que é comprar vantagem? É comprar aquilo que realmente vai servir para ele, tá? Não compra, a gente não compra um carro porque tem uma roda 17. A gente não compra um carro porque ele tem um motor 1.8. Negativo. Você compra um carro com roda 17 é porque vai ficar mais elegante, vai te dar um status diferente, o perfil mais baixo do pneu e a roda maior deixa o carro mais bonito, mais imponente. Você não compra um carro 1.8 porque ele tem 1.8, a força dele é 1.8. Não, você compra 1.8 porque ele vai te possibilitar a fazer ultrapassagens com mais segurança, ele vai ter uma força melhor para subir uma ladeira e tal. Cara, você compra vantagem. Então, saiba vender valor do produto. Entenda o valor agregado do seu produto. E dentro dessa dica, eu vou te dar uma outra dica. Olha só, você senta em casa, pega o produto que você trabalha, escreva pelo menos 5 vantagens excepcionais que o seu produto tem e decore essas 5. Quando você tiver com essas 5 vantagens decoradas, multiplica essas 5 para 10 vantagens. Quando você conseguir listar 10 vantagens sobre o produto que você trabalha, você com certeza tem um arsenal muito bacana para conseguir aumentar as suas vendas. Então, para começar um ano bem, 2020 está chegando aí. Cara, você quer superar suas metas? Utilize dessas 3 dicas, tá? Saiba se comunicar muito bem, cara. Se comunique assustadoramente bem, tá? Aprenda, leia livros sobre comunicação, cara. O que você precisar fazer para alcançar esse objetivo, invista nisso. Segunda coisa, cara, conheça o seu produto. Pegue o seu tempo e invista. Pega o horário de almoço ali. Se você tem o manual do produto, leia o manual. Pega o horário de almoço, vai estudar, ortopedia, você que vai vender sapato. Enfim, você vai vender medicamento. Entenda sobre medicamento, tá? Então, e a terceira dica é vender valor, cara. Nunca preço. Preço é o último das coisas. Você precisa vender valor agregado do seu produto. Tem como uma caneta se tornar um item indispensável para alguém. Sabia disso? Uma caneta, cara. Você fazer ela se tornar um item indispensável para alguém. Como? Você vai mostrar os valores que tem. Vai mostrar as vantagens que tem em ter determinado produto, tá bom? Então, cara, utilize dessas dicas. Eu tenho certeza que você vai aumentar as suas vendas em 2020, tá? Então, deixa aqui no seu comentário se você tem alguma dúvida, cara. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Me traga esse like aí porque ajude o nosso canal a crescer. E a gente vai estar postando aí conteúdos bem interessantes desse mundo também corporativo, tá? Nosso canal agora vai dar uma ampliada nos horizontes, tá? A gente não vai ficar só restrito aí a aplicativos de câmera e segurança eletrônica, mas eu vou falar de dicas corporativas para você, para você com certeza alavancar a lucratividade da sua empresa e fazer a sua empresa crescer, tá? Então, aguardo você nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.